Cê tá doido, a verdade. Eu aqui chegando, sonho, vai procurar ele. Ah, eu tava rendendo até agora, até pegar o canavieiro aí. Ah, que loucura. Esse meu som que dá umas interferências, é muito louco. Ah, e agora o canavieiro aí, atendendo a 50 por hora. É como é que importa um troço desse tamanho aí, diretamente. Tu, Eduardo, vai saber até onde que vai ir, né? Acabou com o carro dos bolízes. Tava rendendo tantas viagens. Cê tá doido. Aí, tava louco. Meia-noite e meia ainda tá cedo. Cê tá doido. Vai dar salto, né? Agora, logo abaixo, eu não consigo rodar. Porque ele bota, fala, dá 100 e 200 por hora. Lama abaixo, esse canal aí, assim. Aí, chegando a subida, dá 20 por hora, daí o cara não consegue ultrapassar. Cê tá doido. Cê tá doido, cê tá doido. Aí, não há nem os bolízes. Aí, ó, o marretone, mas o cara não consegue ir pra lá. Aí, o meio de botar pra botar aí, não dá conta, né? Porque é 30 metros, né? Cê tá doido. É, pra cá, tá, né? E aí, em cima, tem outro, ó, se não é minha, aí. Tua, louco. Aí, ó. Se dá na subida, parece que ele freia, cara. Ó. Tô nem acelerando, vou ter que frear, porque... Tua, louco. É, agora já, né? Cês tão lento, cê tá doido aí, careta, né? Nasceu do sol, cê tá doido. Só que, não é careta, é só caçamba, trabalhando nós. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Me pega pra os bolízes passar. Cê não mudou, né? E, ó, cê estou, né, naquele modelo. Cê é uma pílula. Cê é uma pílula. Escurei. Cê é uma pílula. Bordadinha. Dadinha ma hersena. Cê tá perto da escurida. Lá do viado. Tem que passar, tá alinhado também. É a escura, né? Não tem o que fazer. Pode chegar no patrocínio aqui. Ai, ai, ai. Fazia tempo de não passar aqui. Meu Deus do céu. A próxima vez que eu passei aqui, eu carreguei patrocínio ali, ó. Ah, não. Eu passei no Leme, na segunda. Na service. Vai ser, boy. Exatamente. Só curtem a paisagem. E aí Tchau, tchau. Você tá doido, né, rapaziada? Os correm não param, né? Estamos aí, ó. Viajando numa boa. Você tá doido, né? Pequena as lavouras de... Claro, agora não tem nada, né? Mas é algodão. Lá pra trás, sim, era pra ter filmado. Não, filmei. Pra quem nunca viu, né? Eles fazem aqueles rolanos de algodão, assim, e deixam no meio do campo. Você tá doido. Ai, ai, ai. Temos aí, ó. Tocadinho, Dom. Deu uma oitentinha por hora. Não deixando correr muito na descida, pra não focar nenhum pneuzinho. Só de boa, né? Fazendo ali a jardinha. De dia não tem muito o que fazer loucura, né? Porque... Querer deixar correr com tudo nas descidas, porque não adianta, né? É só pra estourar pneu e coisa arada e tudo. Agora, de noite, de noite dá pra deixar dar umas corridas, né? E os tecidosão? Cê tá doido. De noite a gente recupera o que não é... Como é que se diz? Que não é rodado durante o dia, nós rodamos durante a noite. Nós recupera. Cê tá doido. Cê tá doido, né, rapaziada? Dá um olhinho no motor. Encheu os garotos. A manzuela. Cê tá doido. Olha que loucura. Agora vai querer sentiar. Aqui é um prezinho na vó, hein, pessoal. Passei ele de manhã. Aí agora, cheguei aqui no Montes Claros, aqui em De Angelos. Passei um paninho pra tirar a poeira aí, ó. Tô certo, pê. Cê tá doido. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Vem. Vem que passou, passou. O pneu fica zerinho, cara. Olha, que pretinho mais bom, cara. O pneu acabou. Tem que achar um lugar pra comprar. Olha aí, ó. Cê tá doido. É os guris, não tem nem o que fazer. Cê tá escorote agora com o meu negocinho. E vai montado. Placa pediu pra sair do grupo. Quebrou. Ela já tava um lado quebrado e quebrou o outro, esse cara. Cê tá doido, gurisado. Eu vou desinstalar. Olha aí. Vim fazendo um risco pra mim não me perder. Ó, tá caindo sinaleira, tá caindo tudo. É nordeste, é show, né, cara. Vou aproveitar que eu tô aqui e vou fazer um check-up, não. Os paralama tá certo. Eu já vi que foram vazando, mano, ainda. É, não. Cê tá doido. A sorte que tu viu que se eu venho sozinho, trancar o motor não ia porque ele ia acender a luz do óleo. Já tinha acendido ali e tava começando a piscar. Mas aí, ó. Estourou a venda do compressor do ar e foi o óleo pra casa do caramba. Sorte que o Lucas viu. Se não, a gente tava na roça e ia trancar o motor, né, né, no lugar bem bom ainda. Nossa. Cê tá doido. E agora o jeito é amanhã arrumar. Cê tá doido. Olha o que fácil. Vou desinstalar desse negócio de caminhão. É só problema em cima de problema. Cê tá doido. Só pior. Só pior. Ali é motor, aqui é elétrico. Qual que é o pior? Aqui é elétrico também que não vai pegar. Vem acender. Cê tá doido. Cara, eu tenho que gostar disso aqui. Porque, olha, eu de banho tomado, deitei embaixo do caminhão pra ver. Agora tem que tomar outro banho. Acho que eu não vou. Cê tá doido, gurizada. Não é fácil. Essa lida. Mas também não é difícil. Apertar a sinaleirinha, aproveitar aqui que tá parado. É bem bom de apertar ela também. Cê tá doido. Cê tá doido, minha rapaziada. Temos aí, eu achei no carro já. Vamos pegar a chuva, né? Ai, você tá louco. Pegar a chuva aqui nesse lugar é só por Deus. Claro, velho, vai acabar com o carro. Não é louco. Resolvemos o problema ali do compressor. Não resolvemos assim, 100%. Porque senão ia demorar muito. Quebrou o... Quebrou o parafuso que segura o compressor no bloco. Aí, um sai fácil. Quebrou dois. Tá só em dois. Então eu tenho que ir meio de boinha e ir cuidando pra não... Pra ver se não vai afrouxar, né? Ele vazou óleo porque ele afrouxou os parafusos. E aí vazou óleo. Aí, só demos um reaperto lá, completamos o óleo e tudo certo. Aí tem que ir cuidando agora. Pra não afrouxar. E tem que tirar o compressor fora, um parafuso sai de boa. Agora o outro quebrou dentro do bloco. Aí nem sei se vai dar de tirar aquele ou não. Sei lá o que que eu vou fazer. Mas isso aí eu vou arrumar depois que eu chegar lá. Vem chegando lá, eu desengato lá no barracão lá do Rocha. Tomar e... E daí acho uma opicina pra arrumar, né? Você tá noido. É, vai ter mãe de boinha. Tá aí o Nicolas e o Lucas. Digamos assim, né? Graças a Deus, deu tudo bom, né? Tudo no tempo de Deus, né? Porque esse, digamos assim, ali era só um reaperto e botar óleo, né? Digamos assim, eu podia ter feito isso ontem, né? Mas eu não tinha chave. Tinha tudo aí chave e não tinha chave que era pra apertar ali. E aí, digamos assim, é porque ia dar vontade dele, né? Ele quis que acontecesse isso e que eu ficasse posando ali porque aí pra frente ia acontecer algo pior, né? Aí, deu bom ainda. Dormi, descansei. Só o filé. Ainda vai dar tempo de chegar no horário certinho. Vai dar só o ouro. Vai ficar todo mundo feliz. Sei lá, meu Deus. E aí os gurinhão, tem o que fazer. Vamos, dali. É, meu velho, aqui é dois, cinco, um. Quem pode mais, chora menos. A terceira faixa imaginária aqui, ó. Os pesadões, né? Ó, arreda ou arreda. Arreda que os meninos querem passar. Cêsadões. E aí, cara, vai um pouquinho mais pra lá também, né? É, o pior de pro estresse, né? Tu é doida, moço. A loquinha lá, a loquinha tá levezinho, não dá nem graça, né? Aí tem um pesadão aí, olha. Cêsadão aí. O município sem banana é corajoso, né? Eu não tenho coragem de andar sem banana assim. Tu é doida. Chama muita atenção. O caminhão já é alto, parece que fica mais alto ainda. Não, gente, com depósito sem bananas. Não, ele é top e sem treza. Ele não tem o gatinho. Aí. Duan, doan, doan. Cêsadão. Cêsadão. Tchau.